Música 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 A gente também não se comece aqui no finalizzamento recolhido. A gente não se comece aqui no finalizado recolhido. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês. Então essas foram todos aqui. Vocês me disseram como dizem, Mila Marayona. A Catedriscal Comunicidad, você não tem nada com você, você não tem nada. Mas aqui o tempo em voltar, Então o tempo é alguém, o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amor de ver como você, amor de marabé Com a municínia, amor de marabé E de marabina, amor de marabé E de marabina, amor de marabé Com a municínia, 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 amor de marabé E de marabé Com a municínia, amor de marabé Com a municínia, amor de marabé Com a municínia, amor de marabé A vida vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou dar uma mãe jovem para mim de 3D mesmo, porque a mãe jovem ela, nasce mãe do vẫn, sempre na cama, sempre Que mãe é bom? É meu pai caro-ovel, Meu bom não, ele não é bom para a mãe, não é bom para o BAM. Pois a sua mãe, pois ela está com o BAM, Obrigado. 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 Música Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E, oh, mardi, a me testa. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?